Essa daqui é a tabela do nível de consciência de David Raffens. Então aqui ele ilustra os níveis de consciência. Eu começo aqui na vergonha, vou até a iluminação. 85% da humanidade estava abaixo da coragem. Então a coragem é este nível de consciência. 85% estava abaixo. Estavam nessas primeiras linhas. Então o nosso objetivo inicial da técnica com o nível 1 foi trazer as pessoas para o nível da coragem. Por que para o nível da coragem? Porque a gente vê que o nível da coragem é um grande portal para uma nova consciência. Então para essa virada de chave, esse auto-empoderamento, onde você se empodera de você mesmo. De quem você é, da sua natureza divina. E passa a colocar isso em prática em todas as áreas da sua vida. Quando a gente canalizou o nível 2, as pessoas já estavam não só no nível de consciência da coragem, mas nos outros níveis de consciência. Por que? Eles passavam a se auto-aplicar. Quando você aplica a técnica em uma pessoa, você recebe também. Então as pessoas passaram a expandir muito a sua consciência. Então a gente falou, opa, dá para ir mais. Então aí o nosso próximo objetivo foi trazer as pessoas para o nível do amor. Olha que caminhada maravilhosa. Isso aqui é uma escala logarítmica. Cada número que está aqui é 10 elevado a ele. Então é 10 elevado a 20. Quando eu saio do nível da vergonha e vou para o nível da culpa, eu saio de 10 elevado a 20 para 10 elevado a 30. Quando eu venho para a coragem, é 10 elevado a 200. Então isso é uma caminhada evolutiva. Esse nível de consciência é uma média de todas as áreas da sua vida. Às vezes você está melhor em uma área, não está tão bem em outra. A enriquecer vai atuando em camadas. Então a gente vai olhando para essas camadas para que você possa evoluir, subir o nível de consciência. E daí como é que eu me mantenho no nível de consciência? Porque às vezes as pessoas fazem a iniciação e falam, puxa, mas eu não estou naquele nível de consciência que você avaliou. Então vale em todas as pessoas, antes e depois da iniciação que está ali no curso, no finalzinho do módulo. Para você se manter no nível de consciência, é você continuar nessa caminhada evolutiva. Então se autoabrique por quê? Como eu disse, vamos em camadas. E dói olhar para camadas onde tem ali traumas, onde tem dor, onde tem feridas. Não é verdade? Dói colocar a mão numa ferida. Mas se você quer tratar uma ferida, você tem que colocar a mão nela, não é mesmo? E esse é o convite para a evolução. O convite para a evolução passa por um olhar para todas as áreas da sua vida. Então vamos olhar para todo esse ser, como profissional, como aluno, como cidadão. O ser humano é muito complexo, então a gente tem que olhar para todos esses níveis. E aí às vezes você dá dois passinhos para frente, e para trás é assim mesmo. A jornada evolutiva, ela é sempre pessoal, tem que ter paciência, porque ela não é linear. Então às vezes sobe, desce, é assim mesmo. E os problemas vêm como oportunidades para aprendizado.